Das roupas velhas do pai Queria que a mãe fizesse Uma mala de garupa Uma bomba chai me desce Queria boidas e alpargatas E um cachorro companheiro Pra me ajudar a botar as vacas No meu petiço sogueiro Pra me ajudar a botar as vacas No meu petiço sogueiro Hei de ter uma tabuada E o meu livro queres ler Vou aprender a fazer contas E algum bilhete escrever Pra que a filha do seu vento Saiba que ela é meu bem querer E se não for por escrito Eu não me animo a dizer E se não for por escrito Eu não me animo a dizer Quero gaita de oito baixos Pra ver o ronco que sai Botas feitiço do alegrete Esporas do Ibirocay Lanço vermelho e guaiaca Compradas lá no Uruguai E pra que digam quando eu passe Saiu igualzito ao pai E pra que digam quando eu passe Saiu igualzito ao pai E se Deus não achar muito Tanta coisa que eu pedi Não deixe que eu me separe Deste rancho onde nasci Nem me desperte tão cedo Do meu sonho de guri E de lambuja permita Que eu nunca saia daqui E de lambuja permita Que eu nunca saia daqui E de lambuja permita Que eu nunca saia Daqui